Meu bem, oh meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, oh meu bem, use inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. E você vai ficar também sozinha, eu sei por quê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três Se precisar um de outra vez Mas pensa outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior Que o meu amor é bem maior que tudo que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo tanto Que o meu amor é bem maior que tudo que eu te amo